Moleque, como assim eu tava fazendo isso sem saber que é proibido, véi? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 13 coisas que são ilegais no Fortnite. Pra começar, jogos personalizados. Existe uma modalidade entre os proplayers ali que se chama Wodgers, Woggers, não sei a pronúncia. Mas basicamente você cria uma partida personalizada, seja de criativo, e pra entrar nessa partida você tem que pagar dinheiro. Uma coisa que muita gente não sabia é que isso é proibido no Fortnite. Participar e criar esses modos de jogo valendo grana pode render vários problemas. Como rendeu pra alguns proplayers como o Clix, por exemplo. Então fica de olho, não participe dessas coisas. No número 2 temos modificar arquivos do jogo. Você já deve ter visto alguma gameplayzinha, alguma coisa, com uma galera usando uma skin que não tem. Como, sei lá, o Steve do Minecraft, cara, fazendo uns ninets. Isso não é possível. Eu vi uma galera fazendo esse tipo de vídeo e eu pensei, poxa, seria uma ideia genial trazer aqui pro canal alguma skin sensacional dessas. E então eu fui atrás de um cara que cuida aqui do Brasil dos criadores e trabalha na Epic Games. E perguntei, cara, eu posso fazer isso? Ele falou, não. Modificar arquivos do jogo pra ter uma skin ali, mesmo que seja só pra você, pode te render um banimento. E no caso de um criador de conteúdo, ele disse que eu posso até perder o meu código de criador. Que inclusive é o Pedro, não perdi ainda, ó. E no número 3, bugs. Como assim, Pedro, você tá falando isso? Você traz vídeo de bug todo santo dia, cara. É, mais ou menos isso, rapaziada. Eu faço meus bugzinhos lá no criativo ou no modo laboratório, sem prejudicar ninguém. Mas você, numa partidinha ali comum, faz um bug que você sai voando, sei lá. A galera vai começar a ver o que você tá fazendo e vai te denunciar por trapaça. Então não cometa esse erro do Pedrão, não faça bugs. No número 4, vazar coisas antes da hora. Vocês sabem os leakers do Fortnite, a galera que vaza informação sobre o jogo. A Epic Games já percebeu que não tem controle sobre isso. Então meio que eles têm um contrato com essa galera. Vocês podem vazar coisas sobre o jogo. Porém, algumas coisas estão numa lista da Epic Games que não pode vazar. Como, por exemplo, evento ao vivo. Os leakers já têm essas informações antes da hora. Porque isso é adicionado no jogo muito antes de acontecer. Mas eles não podem vazar o vídeo em si, de como seria. Esses trailerzinhos que tem, a Epic Games não permite que os leakers vazem. O problema é quando a própria Epic Games vaza essas paradas. Como foi no capítulo 3. Pra quem não se lembra, a própria Epic Games, num perfil do TikTok, postou sem querer... O vídeo de trailer do capítulo 3. E logo após isso, os leakers começaram a postar tudo o que eles tinham sobre o capítulo 3. Porque eles já sabiam disso há muito tempo. Só realmente não podiam falar por causa desse contratinho, como eu falei. E no número 5, pra surpresa de todos, glitz de XP. Cuidado, moleque. Pedrão, mas você já trouxe um milhão de vídeos mostrando glitz de XP pra gente. Você só me conta isso agora, moleque. Então, é proibido, mas não, mas... Mas eu resolvi mandar um e-mail pra Epic Games perguntando, eu tava na dúvida. E a resposta do cara foi que ele não estava ciente sobre isso ainda. Como assim ele não tá ciente? Tá todo mundo fazendo. Então eu acho que eles estão fazendo uma vista grossa. Porém, ao mesmo tempo, ele falou. Não utilize esses métodos de ganhar uma vantagem, um XP grátis. Porque pode te dar algum problema em ali. A única coisa que eu sempre falo pra vocês é não abusem. Se eles forem banir todo mundo que fez isso, acabou Fortnite. Já era. No número 6, brincar em um parquinho. Tá bom, acho que não foi a melhor escolha de nome. Mas no capítulo 1 do Fortnite, se você utilizasse um parquinho ali. E ficasse pulando ali, se mexendo. Uma hora, basicamente, você teria a sua conta banida. Cara, por algum motivo, o jogo identificava que você tava numa velocidade absurda. E o jogo entendia que aquilo ali não era normal. Então você tomava banimento instantâneo. Mas essa época do Fortnite foi muito estranha. E tivemos vários relatos da galera sendo banido por isso. No número 7, fazer time no Fortnite. Essa eu descobri na pele. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal tentando ser banido por fazer time no Fortnite. E cara, pra minha surpresa, a gente é expulso da partida quando faz time. Basicamente, a gente ficou tentando eliminar os inimigos ali. Eu sei que isso é zoado, é errado. Mas foi a fim do entretenimento aqui pra vocês. Arrisquei até tomar ban. No final das contas, eu fiz isso três vezes. E as três partidas, eu fui expulso dela. Até hoje, a minha conta não foi banida. Porém, uma coisa que eu vi vocês falando nos comentários, é que talvez quatro, cinco vezes a Epic Games vai entender que tem alguma coisa de errado. E quem sabe te dá um desses banimentos automáticos, como eu falei. Mas é proibido, é ilegal. Não faça time no Fortnite. No número 8, jogar Fortnite com menos de 13 anos. Mais especificamente, jogar campeonatos, cara. Há um tempo atrás, a gente teve uma polêmica muito grande envolvendo um streamer de Fortnite, o Zenon. É um moleque que jogava absurdamente bem. E ele foi disputar campeonatos, cara. Porém, como ele tem visibilidade, como era um dos maiores do Fortnite na época, ele foi banido do Fortnite. Ele pegou um top bom ali em um campeonato. E a Epic Games simplesmente baniu ele de campeonatos e até mesmo do modo arena. Depois disso, toda a comunidade começou a falar hashtag free Zenon. Isso foi até pro em alta, o Whindersson Nunes, se eu não me engano, falou, o Felipe Neto. Porque achou muito injusto, o moleque é muito bom. Mas é um dos termos da Epic Games, não pode jogar campeonatos com menos de 13 anos. Se eu não estou enganado, o Zenon foi desbanido sim do modo arena. Ele pode jogar, porém, ainda não pode jogar campeonatos até que tenha 13 anos. No número 9, balançar a picareta. No ano passado, houve uma polêmica muito grande referente a fazer time também no Fortnite. Porém, de uma forma diferente. Quando você estava no competitivo ali, no modo arena, num campeonato. E você estava numa situação que não era tão legal, a safe vindo. Você precisava correr, porém tinha um inimigo. O que você fazia? Balançava a picareta pra ele algumas vezes. Se ele balançasse de volta, vocês eram amigos. Vocês não iam se atacar. Vocês não estavam de fato fazendo time, como se fossem dois amigos ali tentando. Eu não acho tão justo a Epic Games prejudicar os jogadores que fazem isso. Mas meio que entra na categoria lá de fazer time. Então, proibido. Número 10, vender e comprar contas. Se você está pensando em parar de jogar e quer vender a sua conta. Porque contas do Fortnite valem muito dinheiro. A chance de você perder a sua conta é muito grande. Como aconteceu há 3 anos atrás com um dos maiores streamers daquela época. Estamos falando do Tfui, rapaziada. Quem se lembra que ele foi banido, basicamente, por comprar contas que tinham skins super raras? Ele chegava a postar no Twitter. Estou comprando contas, pessoal. Basicamente, a Epic Games baniu todas essas contas que ele comprou e a conta principal dele. E depois disso, ele se revoltou contra a Epic. E nunca mais usou nenhuma skin. Nunca mais comprou nenhuma skin. Claro, até um tempo depois, aí ele voltou a comprar. No número 11... Não sei como eu vou falar isso, mas... Peitos. Quem se lembra o que rolou com a skin Calamidade, lá no capítulo 1 do Fortnite? Pra quem não tá ligado, a Epic Games lançou uma nova skin, que era feminina. E quando você ativava esse emote específico, basicamente, tinha umas coisas ali com física. Talvez a mais do que devia ter. E isso repercutiu muito na internet, porque era algo meio sensual pra um jogo de crianças, cara. E a Epic Games disse que isso foi um acidente. Eles não queriam ter feito isso. Eu duvido, cara. Mas beleza, logo após eles retiraram isso, então é meio que proibido ter essas coisas assim no Fortnite. No número 12, obviamente, usar hack. Eu sei que isso é meio genérico, mas eu preciso falar como isso é sério. Em 2019, o youtuber Jarvis postou um vídeo, basicamente, utilizando hack. Ele usou hack no vídeo pra mostrar como era e tal. Não sei por que pra ele, pareceu uma ideia boa. Na verdade, parece, mas tudo bem. E mesmo ele sendo um pro player muito conhecido da época, um youtuber muito grande, a Epic Games não perdoou ele e baniu ele permanentemente, cara. Pra vocês verem, mesmo um cara que gera dinheiro pra Epic, ali com a influência dele, eles não quiseram nem saber e banir o cara. E no número 13, você jogar se tiver sido banido. Saca só o que, novamente, o nosso youtuber Jarvis fez na época. Basicamente, ele abriu uma live e fingiu estar jogando Fortnite. E, aparentemente, enganou até a Epic Games. Eles foram lá e baniram ele, cara. De novo, ele tava em live no momento. Porém, depois, ele mostrou os bastidores e não era ele. Era um amigo do lado, que tava vendo o monitor e fazendo as mesmas coisas que ele meio que dizia que ia fazer. Então, pra vocês verem como é sério, a Epic nem tinha certeza se era ele que tava jogando e baniu o cara. Moleque, por fim, é isso. Se você quer fazer parte dos apoiadores aqui do canal, você pode me apoiar na loja com o Pedro. Vai ajudar muito, cara. Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo nesse estilo. Conteúdo é diário aqui de Fortnite. Moleque, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E falou, não sejam banidos.